Hoje é bem-vindo ao LittleCast, tá ligado? Agora, mano, nós vai falar pra rapaziada o dicionário dos cria. Pegou a visão? Vou falar a gíria pra tu e tu vai ter que explicar pra rapaziada o que significa a gíria, tá ligado? A gíria. Eu vou falar assim, três gírias pra tu e tu como? Tem que explicar pra rapaziada lá o que significa essa gíria, qual o caso tu usa, dá exemplo. Aham, já é? Eu ouvi muitas vezes e mais vezes eu não entendi. É, vem, nem sabe o que que tá falando. Então vai lá então, casca grossa. Casca grossa. Casca grossa. O cara casca grossa, mano, é aquele cara que tipo assim, é brabo, tá ligado, mano? Ele é casca grossa, entendeu? Ele é brabo. Ou também você pode usar essa gíria em outro termo, por exemplo, aconteceu uma situação que tá, porra, pesada, tá tipo assim, difícil, porra, essa situação casca tá grossa. Então, tipo assim, ou... É porque é aquilo, aquelas gírias tu pode usar de várias formas, né? Casca grossa também é uma pessoa que dificulta muitas coisas de acontecer. Pô, tá casca grossíssima. Pão duro também pode ser chamado de casca grossa. O cara quer pão duro. Ali, casca grossa, mano. É, é uma gíria que tem vários sentidos, tá ligado? Marolar. Marolar, pra quem não sabe... Marolar é a cara do Orocha. Agora pra cara dele... Vou ter que tatuar essa palavra no corpo, filho. Vai, explica. Marolar é aquilo que nós gostamos muito de fazer. Nós gostamos de marolar, tirar uma onda, tá ligado? Porque muita gente, às vezes, acha que a marola é outra coisa, mas na verdade não. A marola é você tirar onda. A marola é você, tipo assim, fazer aquilo que tu gosta de fazer, tirar tua onda com as pessoas que tu gosta. Essa é a tua marola, teu momento de lazer, tá ligado? É isso. Teu momento ali, pô, tua marola, teu momento, tá ligado? Tonteando. Tonteando? Tonteando é o que várias pessoas tentam fazer com nós. Tenta tontear nossa cabeça, deixar nossa mente tonta, tá ligado? Aquele cara tonteador é aquele pela saco chatão que fica, entendeu? Tio tonteando e... Falando pra cacete no teu ouvido. É aquele chato, é aquele tonteador. Esse é o cara que tonteia, entendeu? Ou a mulher que tonteia. Então, tipo assim, tonteado é isso. Quando você tá tonteado, você tá... Tonteado. É, não tem nem... Aulas. 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 Porra, tirou onda. Deu aulas, entendeu? Tá de parabéns. Exatamente, deu aulas, tá de parabéns. Qual você deu aulas de ter vindo aqui hoje? Pô, e tu deu... Deixou forte. Pô, tamo junto. E tu deu aula no carro, na joia, entendeu? Tirou onda, pegou uma aquisição maneira. Pô, deu aulas, entendeu? É isso aí. É isso. Quando tu entendeu que tu levava jeito pra rima? Pô, mano, então... No início, eu tinha muito medo de ir pra batalha de rap. Eu tinha muito receio, tá ligado? Aí eu demorei muito pra pegar a confiança. Fiquei o maior tempão indo pra roda, vendo os caras fazendo batalha. Eu ficava ali naquela, será que eu consigo? Será que eu não consigo? Aí teve um dia que eu perdi o medo. Fui pra dentro. Aí as coisas começaram a clarear. E como que tu era assim na batalha de rima? Tu era tranquilão? Ou, tipo, tu já chegava como? Cheio de marra mesmo, confiantizão, passavisão? Eu vi o teu vídeo, né? É, eu sempre... Ah, você é bom, cara. Eu sempre fui muito de, tipo, assim... Tentar levar a parada pra um lado mais... Como é que eu posso dizer? Descontraído, assim. Eu te achava muito debochado. É, pro deboche e tal. Tentava levar a batalha de rap pro lado da descontraída e tal. Por mais que fosse uma batalha de sangue, né? Uma parada séria ali, uma competição, assim... Eu tentava ser descontraído ao máximo. Tentar pegar aquele clima tenso, aquele sentimento todo, aquele piso... E transformar na parada mais descontraída. E, ao mesmo tempo, nas linhas de sangue dentro do... Que é o lance da batalha de sangue.